Rolou ontem à noite no Fight Night em Las Vegas uma luta-chave, fundamental pro futuro da categoria até 120kg no UFC, que deixaria o francês Cyril Gane ou o russo Alexander Volkov na cara do gol, muito próximo do tarot shot. E não é que o Novato, um cara que tem só 9 lutas e menos de 3 anos de MMA dominou completamente as ações? Na pontuação de dois juízes, inclusive, Gane bateu Volkov por 5 rounds a 0. Eu já concordo um pouco mais com o Saldamato, que marcou 4 a 1, sendo o primeiro round pro Volkov. Ainda assim, impressiona muito como o Gane conseguiu neutralizar, desligar toda a parte ofensiva de um striker faixa preta de karatê com 2 metros de altura e 2 metros e 10 de envergadura. Pessoal, Volkov nocauteou o Alistair Overeem, campeão do K1 World EP na última rodada. Já nocauteou o Fabrício Verdun, dominou por 14 minutos e 50 segundos o Derek Lewis, que vai disputar o título com o Francis enganou em setembro até dar aquele mole histórico, faltando 10 segundos. Mas o ponto é que no UFC, Volkov não tinha sido suplantado em pé por ninguém e ontem foi dominado via volume de jogo, movimentação e aterrissou dezenas de golpes a menos do que um adversário mais técnico e capaz. Essa é a verdade. E como o Gane pôde fazer tudo isso? Bom, claro, primeiro entram as credenciais. Ele é bicampeão francês de Muay Thai, peso pesado, e tá invicto profissionalmente no kickboxing. São 13 lutas, 13 vitórias, com 9 nocautes. Mas a gente também já viu caras com currículos até mais extensos do que o do Gane não convertendo tão bem. Porque esse cara tão inexperiente no MMA pôde, em 3 rodadas, nocautear o ex-campeão júnior cigano, fazer o que fez com o Volkov. E também golear, meter 5x0 no Jairzinho Rosenstruck, um cara que tem um passado muito mais extenso no kickboxing do que ele. Pessoal, não é trivial. Em toda a história do UFC, apenas Caim Velasquez, Francis Engano e o Cyril Gane começaram 6x0 no peso pesado. E pasmem, o Gane estreou no MMA semanas depois do Daniel Cormier nocautear o Steve Miotic em 2018. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é uma evolução, uma progressão monstruosa em muito pouco tempo. E acho que tem muito a ver com o indivíduo, que claro, além de competente do ponto de vista técnico e fisicamente prendado, né? Afinal, não é todo dia que se encontra na rua um cara de 1,95m de altura, 115kg e que se movimenta daquela forma, né? Rápido e ainda não cansa. Mas principalmente o Gane é muito calmo, frio, paciente, contido. Não existe nele aquela ansiedade de peso pesado de resolver com um golpe singular. Muita gente acha chato esse estilo mais temperado, mas é esse cara capaz de seguir a exata mesma estratégia por 25 minutos sem mijar fora do pinico, o perfil mais difícil de ser batido. E a gente vai voltar pra aquele velho papo do Phil Jackson, treinador 11 vezes campeão da NBA. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Gane evita cerca de 65% dos golpes lançados na sua direção e nunca foi quedado no UFC, né? É um cara que se abre muito pouco a riscos desnecessários e todas essas são métricas muito importantes especificamente no peso pesado. Ainda mais quando o homem a ser batido, o campeão, o Francis enganou, é tão explosivo e pega tão pesado. Pra mim é só uma questão de tempo até eles se encontrarem valendo o cinturão. E a mesma coisa que disse sobre o peso médio, vale aqui também. Se tem alguém capaz de vencer Israel Adesanya no curto médio prazo com 84 quilos, esse alguém se chama Robert Whittaker. E se tem alguém capaz de driblar o poder de fogo do Francis enganou, esse alguém é o Cyril Gane, né? Grande, pesado, rápido, técnico e inteligente. Gane ainda conhece intimamente o campeão como nenhum outro, porque eles foram principais sparrings, companheiros de treino, lá na MMA Factory, academia francesa. Abre aspas, agora estou confortável com essa situação porque ele tem o cinturão. Antes não queria lutar com ele. Nascemos na mesma academia com o mesmo treinador. É verdade que um bom tempo já passou e o enganou tá baseado em Las Vegas focando no boxe há alguns anos. Mas Lucas Carrano, em seu tempo como diretor do Brave, ouviu relatos vindo da França dando conta de que Gane levava melhor nos treinos. Abre aspas, como vocês viram hoje, sou um cara esperto. Posso encontrar a solução pra ele, disse Gane a ESPN se referindo, claro, a enganou. A questão é, será que ele consegue frustrar o Francis, anular o campeão, mantendo aquela patada à distância na ponta do seu jab? De todo modo, como eu disse, o enganou deve encontrar o Derek Lewis em setembro e pra sequência surgem algumas possibilidades. A primeira e mais óbvia delas é o UFC e John Jones entrarem num acordo e a estreia do ex-campeão dos Meios Pesados finalmente sair no início de 2022. Se isso acontecer, a situação tá desvendada. É casar Cyril Gane vs Steve Mjotic pra definir o desafiante seguinte. Se isso não acontecer, ainda assim daria pra fazer Gane vs Mjotic porque o timing permite, mas podem optar por lançar um ou outro e aí quem não for escolhido faz mais uma luta. O ponto é que Cyril Gane venceu todos os 19 rounds que disputou no maior evento de MMA do mundo, na opinião da maioria dos jurados. E a disputa de cinturão pra ele, que tem só 31 anos e boa margem pra crescimento, parece ser questão de tempo. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a atuação do Gane contra o Volkov? Vocês viram o copo meio cheio, tipo, é muito difícil bater nesse cara, nem o gigante conseguiu tocar nele, né? E tem a beleza da técnica, da movimentação ou não? De repente o cara não empolga, é chato, maçante e não pode ir contra o Francis enganou. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, ó. Sempre pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo. Essa semana é semana de vídeo exclusivo, essa semana é semana de live dos membros, considere virar um Rational America membro do canal clicando no botão Seja Membro azul aqui embaixo. E não perca também a minha resenha de ontem, né? Eu falei no Fala Membro, né? Respondendo as perguntas de vocês sobre Fedora Emelianenko vs Anderson Silva e Amanda Nunes vs Kyla Harrison. Ficou bem legal esse programinha, é só clicar no link aqui do lado pra conferir. E no podcast dessa segunda-feira a gente ainda vai debater a maldição que abateu o esquadrão brasileiro nesse mesmo Fight Night, né? Os brasileiros todos se deram mal e a gente vai comentar esses resultados, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.